E aí galera, a lagoa de ponta a ponta sangrando a lagoa Essa aí é a lagoa De Olorica, a lagoa de velho Olha aí A de ponta a ponta sangrando aí Estamos diretamente 5 e 4 9 de 1 de 2020 Olha aí Vem o céu aí, irmão, cara Onde esquece a natureza Tá sangrando ela aí, a sangue dela Olha a dureira É isso aí galera, valeu Estamos juntos e misturados Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá